Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espera aí Eu vou mostrar dois desafios E Vocês sabem como que é? E o Marcelo Não se eu falo pra eles Não esquece de deixar o like e se inscrever E não esquece de deixar o like e se inscrever Aqui no canal, tá? Não serve, tá? Tá Então vamos lá Eu vou te ser aqui Que eu tô terminando de fazer o negócio aqui E eu não terminei, esse é meu primeiro canal Que eu tô fazendo aqui no YouTube Graças que eu não vou bater nesse chapaquinho Aqui não, aqui não Vai acontecer um lugar muito terrível, eu tenho que correr Hoje a gente vai Ou ser meu primeiro canal, né? Como que eu tava falando E... então você vem aqui Escreve aqui no canal Eu vou começar esse chapa aqui Ah não, a facinha acerta aqui, ó Olha, eu vou batendo em vocês Ó Lê, não me bate, não me bate Lê, 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 lê Você corre, né? Essa facinha que bate Marcelo, do jeito que você tá falando Eu vou te falar muito da sua vida Categória do YouTube Vai escolher essa cara aqui, ó Pera aí Opo, ih, eu tô fazendo aqui Você pode falar que não eu vou te matar Tá, eu vou comer um pouquinho Não tá pra comer, não é bom Tchoco Ó, eu vou aplicar aqui Eu vou ficar aqui na árvore Eu vou esconder esse boi como Oxi, não Pera aí que eu vou vestir mais Tchau, 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 tchau ыми Tá sim, eu acho que eu te contei Um pouquinho, muito longo Pera aí Vou esconder aqui, tá Não, realmente me acha Leão me salva Ó, eu tô aqui escondido, pessoal, né, e... Eu tô no criativo, não no sobrevivência. Nenhum peixe me mata, né, mas eu vou esconder aqui mesmo, porque eu tô no criativo. E esse jogo não tem sobrevivência. Oi, faquinha, você é muito conhecido. Tem um boi aí, eu criei muitos boi, mas essa vaquinha aqui é mansa. Essa vaquinha aqui, essa é outra fraquinha aqui, ó. É muito... Aqui, ó, essa vaquinha aqui bate. Tá vendo, né? Ela tá me mexendo comigo. Ó. Essa vaquinha aqui forte. Ó, teremos... Eu tô aqui, né, meu primeiro canal. Ó, eu vou batendo, mas eu tô com medo de anotecer. Pelo menos que eu só tenho... Eu tenho... Como que eu falei? Eu tenho um poder de... Vou ficar à noite, não. Vou ficar de tira. Eu descobri o chão. Então, eu vou fazer isso aqui no chão, mas... Não tem problema, mas eu tenho um chão. Então, pessoal... Vocês sabem que esse jogo... Se inscreve no meu canal, o seu nome é ProcCraft. E... Eu morro na rua em cima, perto do prato e mole. E... O Rio... Posso ressar... Nada, não. Não pensei isso, não. Ó. Você... Esse aqui é o negócio... Mais tirado. Eu... O Rio me ensinou a... Como eu falo mesmo? Fala aqui agora. Não sei. A gravar... A porra... É gravar vídeo de jogo? E eu criei seu canal, né? É. Você me ajuda? Pai quando sei. Tá. Deixa eu ver quantos minutos que já tá o vídeo. Põe aqui... Eu não sei. Quatro e dois. Você tem que... Um vídeo pra alguém gostar. Tem que ser pelo menos dez minutos. Oito minutos. Então... Pera aí. Eu... Eu vou fazer aqui até aquele trampo. Ah, não. Não precisa mais, não. Um tapete e crante, não. Então, eu vou continuar aí. E eu queria fazer uma piscina. Só pro próximo vídeo, tá bom? Que você ter um like, pessoal. É... Um like mesmo. E aí... Eu vou... Eu vou comprar a série dois. Vou fazer uma piscina grande dentro dessa torre. E aí... Vai ter uma cidade... Uma cidade, né? E aí vai fazer uma cidade. E eu não inferio. Que você se inscrever... Eu vou fazer isso tudo que eu falei. Então, você tem que se inscrever. Pra deixar um comentário... Que jogo que eles querem que você jogue. E que jogo que vocês querem que eu jogue. Escreva aí. Eu vou comer... Eu vou comer mesmo. Nham, 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 nham. Próximo. Ó... Agora eu vou... Pra baixo. Sabe que essa torre... Essa torre precisa de mais lugares pra morar. Só um cômodo não dá. É... Uma torre desse tamanho. Não, porque... Não sei, o papai sempre que a torre tá muito uma crema. Não liga pra essa... Não liga aqui, não. Eu só vou continuar. Ó. Eu vou por aqui. Eu vou ficar aqui, ó. Tá aqui por lá? Por que você não invoca um leão logo? Um leão e um lobo para ter briga? Eu não. Você é muito lobo e muito leão. Eu criei um leão por causa de... Ó, ria! Ó. Eu vou pra dentro de se pôr aqui. Bahuu! Até me põe ali. Meu Deus, que põe forte. Ô, leão! É... Esse põe aqui é mesmo um patichista. Eu vou por aqui. Aquilo ali não é um boi. É um antílope. Ah, não. Esse põe também, filho. Aí no meio tem piranha. Você não sabe? É... Eu já vi uma piranha. Nesse jogo, lá a versão que não tem só criativo... Era muito melhor que essa. Querida, esse põe tá morrindo. Isso daí é um antílope, não é um boi. O antílope perseguiu você na água. Ele não gosta, Tiago? Uhul! Ele tá aqui morrendo afogado. Ah, tá. Agora vai ter carne pra você comer. Vai logo, eu quero uma... Hum, me ama, credo, que ele curou. Carne curou, é só você pôr no forno pra assar. Oi, Pequique. Oi, chavali. Bate nele pra você que tem carne. Eu não quero, não. Tá toido, a matéria tá sendo demais. Eu vou pôr na nacef. Se eu bater em um boi, todos os boi vão ir atrás de você. Se eu bater em um leão, todos os leão vão ir atrás de você. Eu sei. O mais que tem mais é o lobo. O lobo? Se esse jogo pudesse jogar online, eu jogava com você. Mas... Não pode. Mas você sabe. Eu vou fazer um buraco negro. Esse... Eu acho... Eu acho que você devia converter seu canal com um vlog. Tá. Eu vou ver. O meu canal que eu criei, que é Real Black 2.0, a categoria Fio é um vlog. Esse tempo de vídeo tá bom, mas tudo bem. Ih, peraí. Eu vou terminar um pouquinho, peraí. Tá à noite. Lua cheia, lobisomem. Agora sim que a lua cheia... Ah, não, não, não. Agora sim. Clipe celular. Assim tem lobisomem, só pra gente criar um... Eu sei comigo que eu vou criar um lobisomem, peraí. Só procurar ovo de lobo. Eu acho que não precisa procurar um lobo de novo. Sabe o que? Isso é um lobo de novo. Ah, peraí. Tem uma tocha aqui. Popó aqui. Por que você não iluminou sua torre? Não, não precisa. Ah, sim. E ali? Olha, pessoal. Esse daqui são os... Vou bater no lobisomem. Não. Bate. Os lobisomem estão sempre aí. Pronto. Peraí. Vamos lá. Tinha. Viu, pessoal? Eu não vi a lobisomem. Viu? É... Não, não bati. Não bati. Ah, deixa eu esperar. Convente. Pessoal, tá quase... Deixa eu ver. Tá quase pra eu ir embora, mas... Quando dá uns 9 minutos sem ser esse vídeo, tá quase. Eu não comi. É. Ó, pessoal. Então já fala despedida, porque já tá bom. Despedida. Tchau, pessoal. Amanhã... Meu Deus, vou ter que ir rapidinho. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Abate aí. Tá. Fala. Fala que vai... Hoje você quer fazer outro vídeo? Ah, eu vou fazer outro vídeo, né? E... Se inscreve nesse canal. E... Não esquece de deixar o like e se inscrever. E... Deixa o like, tá? Agora eu vou terminar. Peraí. Um... Contar de grossinho pra eu terminar. Um... Dois... Três e...